Bárbara Não tendo hora pra voltar Ouvindo os mais belos sons Você vai querer sentir Tantas mudanças que a lua te traz Noite de doces pecados De beijos molhados Que são bons demais Bárbara São tantos caminhos Que tens que passar Terás tantas estrelas Mas nem todo brilho É pra te guiar Nunca entregue teu ouro A qualquer pirata que aparecer Veja no brilho dos olhos Eu tenho certeza Que vai perceber Aquele que menos falar E muito de céu Pro seu coração Fará a mulher mais feliz Da felicidade Com a doce união Bárbara Bárbara São tantos caminhos Que tens que passar E tens que passar Terás tantas estrelas Mas nem todo brilho É pra te guiar É pra te guiar É pra te guiar Estão trabalhando ainda Por todo o Brasil E eles Cantam Nos 30 anos Do Teodoro e Sampaio Pedro Bento E Zé da Estrada É pra te guiar